Então pessoal, estou com o Fábio aqui na rua hoje. Como eu falei aí no post, a gente poderia estar roubando, a gente poderia estar matando. Mas nós estamos aqui, em plena loja, comprando calcinha e sutiã para revender na Amazon. Dá um oi aí, Fábio. E aí, pessoal, beleza? Esse é o Fábio aí, nosso comprador oficial. Dá uma aí, no mundo dos sutiã, comprando. Quem sabe não saia um lote mais tarde aí para vocês. Olha, eu estou com um pouquinho aqui. O Fábio está com bastante lá. E estamos aí, estamos rodando a loja aí. Vamos ver se a gente acha mais produtos. Aí, Stu, você que gosta. Se liga no drama. Calcinha, a gente já matou aqui a metade do sutiã. Agora, a gente vai para a calcinha e depois vamos para as roupas. Olha o carrinho do Fábio aqui. Está fraco, não. Então, beleza. Só para mostrar para vocês que a gente está aqui. Não estou respondendo mensagem, não estou vendo e-mail. Eu estou aqui na rua. Lembra do desafio que eu falei para vocês, né? Que eu tinha que botar coisas no meu Amazon. Então, estou na rua, estou em campo. Botei meu uniforme hoje, camiseta, bermuda e chinelo. Uniforme de trabalho. E estou aí. Entendeu? Vender na Amazon é isso. É comprar pela internet, ou comprar nas lojas. E está sempre alimentando o monstro para poder... Para poder estar vendendo. É isso aí, Paulo. Só no retail. Aí, olha. Lojinha. Saí daqui, a gente já foi em mais duas ou três lojas que a gente foi, né? Três lojas. Já fomos em três lojas. Aí, estamos nessa aqui. Hoje, a gente não teve muita sorte. Fomos em duas lojas de liquidation. Eu compro bastante produto sempre. Uma se mudou, não está mais no lugar. E a outra não abre na segunda. Quer dizer, então, perdemos duas viagens aí. Mas já fomos no Walmart, já fomos numa TJ Maxx, já fomos em Masqual. Pô, o Walmart de Maxx só, né? Ah, não. Fomos no Kmart também. Agora estamos na Burlington. Daqui a gente vai passar na Marshalls. E a gente encerra o dia. Depois vamos voltar para casa aí para fazer as coisas que tem que fazer aí do treinamento aí para vocês. Beleza? Então, vamos lá. Trabalhar. Bora, bora, bora. Vamos comprar. Podia estar roubando, podia estar matando, mas estou comprando o Sutiã. Aí, olha. Comprando o Sutiã aqui, olha. Um abraço, pessoal. Tchau.